Alguém me viu aqui? Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Pra acabar, chora seu povo Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Pra acabar, chora seu povo